Vamos continuar agora falando sobre o Magic Price na operação via distribuidor. E a pergunta é, para quem fica a substituição tributária? Quando a gente fala na operação via distribuidor, o que acontece? A indústria vende para o distribuidor e o distribuidor vende esse produto para a farmácia. Então, quando você vende esse produto, a indústria vende para o distribuidor, o distribuidor, existe muitas vezes a substituição tributária na entrada do distribuidor. Então, na hora que ele compra, ele paga a substituição tributária, vira um custo para ele. Mas o que tem que deixar claro nesse modelo de medicamentos é, quando o distribuidor vai negociar com uma farmácia, ele fala, olha, vou te vender esse produto por esse preço fábrica com 50% de desconto. Então, vamos pensar que o preço fábrica é 100, 50% de desconto. Então, você venderia o produto por 50 reais. Como já pagou a substituição tributária na entrada, não teria problema. Seria os 50, mas na verdade não. O que acontece? Sempre que o distribuidor vende o produto pelo preço fábrica menos desconto, ele recalcula a ST na nota. Então, ele pode recalcular como despesa acessória ou somar isso no produto. Ou seja, ele recalcula a ST e soma no preço de venda da farmácia. Então, a gente começa a entender agora que o ônus da ST é sempre custo da farmácia. Tem estados, como o Paraná, que a substituição tributária é na saída do distribuidor. Pronto. Então, é o preço fábrica menos desconto mais ST. Tem estados, como São Paulo, a substituição tributária em algumas distribuidoras é na entrada. E quando é na entrada, não importa se é na entrada ou na saída. Ele pega essa substituição tributária e adiciona no valor da venda. Então, o que a gente vai entender é, substituição tributária, não importa se é na entrada ou na saída do distribuidor, sempre vai ser ônus para a farmácia. Então, no conceito de substituição tributária, vai ser sempre ônus para a farmácia. Então, quando a gente olha essa ferramenta aqui, eu vou até pôr outro estado aqui, vou pôr outro estado, ou Minas Gerais, como exemplo. Aqui, então, quer dizer, a indústria vendendo de São Paulo para Minas e a distribuidora vendendo de Minas para Minas. Então, o que vai acontecer aqui? Vendi o produto pelo preço aqui com 20% de desconto. O distribuidor colocou 14% de desconto. Olha, aí tem aqui todo o custo dele. Aqui não tem repasse porque é genérico. Então, e aí continua aqui. Eu vejo o valor da compra e o valor da venda do distribuidor. O valor da ST, olha aqui, cálculo do custo da farmácia. Então, o distribuidor sempre vai adicionar o valor da ST no valor do preço do produto. Então, esse aqui vai ser o custo efetivo da farmácia. Então, a farmácia, nesses conceitos aqui, sempre vai ter esse custo. E depois, você tem aqui a simulação da venda da farmácia, que ela vai vender. E o custo da farmácia já está com a substituição tributária e a margem. Então, sempre que você fizer alguma simulação, você tem que entender esse conceito. A ST é ônus para a farmácia. Tá bom? Então, fica aí mais uma dica de venda de operação via distribuidor. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo com muito mais conteúdo. Tchau, tchau.